BBP JPY, eu acredito que agora ele rompe, tá? Isso aqui é o meu sentimento de mercado aqui. Ontem eu falei no contrário, né? Ontem eu falei na possível queda devido à resistência, devido ao inside body e o falso rompimento. Então, de fato, eu acreditei na queda, mas entre o candle de ontem e o candle de hoje, o candle de hoje está muito mais forte, fechou praticamente acima da máxima do dia de ontem. E em que pese a resistência nesse ponto, acredito sim no rompimento, o candle foi muito forte, apesar dele não estar em tendência de alta, já mencionei isso em vídeos anteriores. Eu acredito que agora ele pode romper, enrompendo essa região, uma retração para esse ponto romper pode deixar uma excelente oportunidade de compra nos próximos dias, tá bom? Então, GBP JPY e GBP USD tá indo igual, exato. O candle de hoje dos dois foi bem parecido mesmo, praticamente igual, né? E também quando faz isso, com esse nível, principalmente o GBP USD, porque ele fez um falso rompimento da barra mãe, que é mais forte. Ele tem peso maior, né? É isso aqui, ó, era uma consolidação em gráficos menores. Vou mostrar pra vocês no H1 essa consolidação aqui, ó. Olha só, isso aqui é uma consolidação, que você vê bem claro aqui uma linha. Pode até ser um canal, ó, vamos ver, tem esse canal aqui e também tem essa outra linha aqui segurando. Então, isso aqui é uma baita consolidação, porque ele está preso, tá? E eu digo mais, ó, deixa eu apagar essas linhas aqui pra vocês verem. Eu sempre gosto de níveis horizontais, né? Então, temos esse fundo e temos esse fundo. Então, a gente pode juntar aqui uma região de suporte, ligando esses dois fundos, esticar ela pra ver até onde o preço vai. Olha o que o preço fez. Quando o preço faz esse movimento aqui, ó, aí você achou de bola. Vocês podem estudar aí bastante o gráfico no passado. Vocês vão ver que quando ele faz esse tipo de falso rompimento. E no diário, houve uma inside bar, que é um afunilamento de uma lateralidade. É como se você tem aqui uma lateralidade e tal. E de repente, essa lateralidade, ela afunila. Tipo, ela já vinha lateral. Aí, de repente, ela dá uma concentrada. Quando ela faz isso, isso aqui é uma inside bar no gráfico diário, na maioria das vezes. E quando ela faz isso aqui, ó, vem pra um lado e depois volta. Meu amigo, isso aqui é muito forte pra ir desse lado. Nunca é certeza, né? Pode voltar tudo, mas é muito forte o sinal. Então, eu acredito no rompimento. Vamos ver agora. Pode ser que ele venha testar, por exemplo, ainda um pouco essa linha de queda aqui, ó. Venha testar, depois suba, não sei. Ou, às vezes, ele nem vem tanto. Ele só vem dar uma freadinha e depois sobe. Vamos ver pra amanhã, né? Pros próximos dias, já. Eu acredito que nos próximos dias poderíamos ter alta no GVPUSD e também no GVPJPY. Vou mostrar pra vocês. Ah, o DNZD. Detalhe. Esse é o par que eu estou bastante atento pra uma compra, tá? Eu olhei. Vê só. Quais são os que eu estou mais de olho, assim, né? Que eu mostrei pra vocês. EuroSD. Se ele deixar uma Inside Bar aqui, ele já está no ponto, EuroSD. Outro que tá muito bom pra pensar numa operação. Com o SDJPY, eu não digo nada porque, né? Já tá com a operação. Outro que tá muito bom pra pensar numa operação. Deixa eu ver. Ainda não. EuroJPY. Deixa eu dar uma olhada. Já passou do ponto, né? Não deixou Inside. GBPAUD. Então, anota aí. EuroSD. GBPAUD. Vou aceitar aqui o Paulo. GBPAUD. GBPNZD. Já tá com ordem, mas pode aparecer outra, né? E agora, AUD, NZD. São os que eu tô mais de olho. Mais de olho. Porque o preço, além de estar na tendência, né? O T. Também já engatou o N. Chegou no nível. Só falta o S. Tá? Só falta o sinal. Deu o sinal, eu coloco minha ordem. Seja pra D3, seja pra Swing3. No diário, ou H1M30, eu tô de olho. A UD, NZD, hoje, infelizmente, não deixou Inside. Mas pode deixar amanhã. Por que não foi Inside? Porque a mínima de hoje foi abaixo da mínima de ontem. Isso aqui já tá bem claro aqui, ó. A mínima de hoje foi abaixo da mínima de ontem, não é Inside. Então, não vou procurar ensalibar agora. Se amanhã ele fizer, ótimo. Olha um exemplo aqui daquilo que eu venho falando pra vocês. Barra mãe, barra interna, falso rompimento da mínima da barra interna. Não houve o falso rompimento da mínima da barra mãe, que foi aqui embaixo, ó. Não houve, mas da mínima da barra interna houve e ele explodiu pra cima. Pim bar também funcionando como Inside, cai. E agora pode gerar uma oportunidade. O que eu tô mais de olho, eu acredito, que pode acontecer já amanhã, é uma alta no dólar australiano, se acontecer, né? De preferência, cair na baixa dessa linha aqui. Ficou muito encaixada não, mas caindo abaixo não, né? Indo acima. Se for acima, se fizer uma impulsão forte, aí eu já coloco uma ordem de compra por esses lugares aqui, mais ou menos, ó. Tá por aqui. Dependendo de onde for a impulsão, né? Se a impulsão for muito forte, eu vou trazendo a ordem de compra pra pontos melhores. Eu só aceitar o Paulo de novo. Então vocês ficam ligados aí amanhã. Dependendo de como a UDNZD se comportar, eu coloco alguma coisa lá no grupo. Vou estar atento. A UDKD, mesma perspectiva. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá aberto aqui, ó. Pra quem ainda não explorou a área de membros, tá tudo aqui à disposição, tá? Se você vier aqui no Jornal de Análises, teve algumas semanas esse mês que eu não fiz. Uns duas semanas, porque realmente eu tô atolado com tarefa do livro, mas, se Deus quiser, em nome de Jesus terminou. Mas a dessa semana tá pronta e completa. 25 a 29 de janeiro, você clica lá. Tudo que eu falei pra vocês, tudo, tá resumido aqui. E com imagens. Deixa eu só abrir aqui, tá? Tá um pouco lento a minha internet. Não, não tá tão lento a minha internet. Não sei porque não tá abrindo. A internet tá boa. Acho que é o meu Chrome que tá lento. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Agora tá abrindo. Análise mercado completa, 25 a 29 de janeiro. Essa dessa semana eu divulguei pública. Mas as outras, vocês vão ver que não. As outras é uma página exclusiva, tá? Mas essa eu divulguei de maneira pública. E mostrei aqui pra todo mundo. O radar. E vocês vão ver que o resumo de tudo que eu falei tá escrito aqui, né? Às vezes você não tem tempo de verificar lá. E aí você olha aqui bem rapidinho, você vê. A audicada só sobe, né? Né, né? Esse parceria é um exótico. Veja os sombros pra cima e pra baixo. Não, a audicada não é exótico, não. Peco. Qualquer par que esteja dentro daquele set, né? Euro ou dólar. Ou GBP, AUD, NCD, CAD, CHF, JPI. Desses oito, né? Qualquer par que tenha a combinação desses oito. São os 28 maiores, digamos assim, né? Desses 28, tem 7 que são maiores. Os que tem o dólar. Se chama 7 dólares, né? E tem 21 que são os minus. Que são os cruzamentos, né? Os cross. E eles não são exóticos. Os exóticos é quando você tem moedas como o peso mexicano, a lira turca. Você tem até o de Hong Kong também, se não me engano, a SGD. Tem várias outras moedas aí exóticas, tá? Mas ele realmente, o audicado não é um dos pares mais negociados. Mas eu acho que ele é interessante. Vamos lá. Então, você vê todo o resumo aqui. E se eu mostrar pra você agora, por exemplo, eu vou mostrar... Tem uma imagem aqui que é um resumo, é um resumo completão, né? Porque essas análises que eu faço, vocês sabem, né? Meia hora, 40 minutos, às vezes passa de uma hora. Tem gente que não tem tempo. Então, você pode me dar um resumo aqui, ó. Vamos ver que eu parei lá, deixa eu ver. Parei no audicado, né? Vamos ver a audicado. Como tá aqui, ó. Audicado D1. Vê. Olha essa imagem. Tá bem simples, não tá? Não preciso falar nada, por exemplo. Aqui, já desaguardando a retração até 9,50. Então, você vê que eu não preciso ficar muito tempo explicando, o audicado, não sei o quê. Porque é a tendência e tudo. Não tenho que esperar aqui. É melhor, tenho que esperar aqui a retração. Então, tem pares assim, que eu não preciso nem me estender muito, porque já tá bem aqui, ó. Mesma coisa, o Aldeci e HF, ó. Só aguardar a retração até esse ponto e aqui procurar uma oportunidade. Agora, quando o ativo tá feito aqui, o Aldeci já tá feito a mesma coisa, aguardando a retração até pelo menos essa região. E aqui, tem um detalhamento a mais, ó. Ou eu aguardo a retração, ou eu aguardo uma nova impulsão seguida de correção. Então, tem essas duas perspectivas. E quando você vai pro Endes e Decade, ele tá com cara de que tá fazendo a segunda, né? Tá tudo igual, hoje ele já deu uma impulsionada em Aldeci e HF. Aldeci e HF também, mas vamos ver o Endes e Decade, ó. Tá com cara de que quer fazer aquilo, ó. Vamos ver aqui na imagem, ó. Uma nova impulsão, só que ele teria que subir mais um pouco, né? Pra poder retrair. Cadê lá, ó? Ele tem que subir mais um pouquinho aqui pra validar aquilo. E aí sim, uma queda pra cá, pode deixar uma ordem de compra. Pode gerar oportunidade de compra aqui, hein? 91,46. Endes e Decade. Ainda no jornal aqui, ó. Vamos passar pra próxima. Endes e Decade, né? Endes e HF. Tá bem parecido com o Endes e Decade, né? Vamos ver como ele se comportou hoje, já que essa análise que eu fiz aqui foi feita no domingo. Tá segunda, né? Tá subindo, pode ser que configure também essa impulsão com essa retração, esse segundo cenário aqui, e não a retração. Aqui ainda no jornal temos o NCDJPY, olha só, né? Uma quedinha poderia trazer um sinal, eu acho que hoje ele subiu, né? Subiu. Não chegou a deixar a queda. E essa ordem aqui, Endes? Aí é aquela do D3, né? Eu chamo de D3 porque eu vou pra H1, mas já tá aberto aí, tem uns 4 meses. Impulsionou, retraiu, a entrada poderia ter sido aqui, mas eu decidi colocar acima por conta da explicação lá, né? De pivô e tá bem adiantado aí no... O D3 tá bem adiantado, a ordem tá protegida. Hoje, olha, foi hoje que chegou aqui pertinho do stop de novo? Foi, ó. Já tinha chegado, na verdade, quando ele tava aqui, o stop tava lá atrás. Quando ele fez essa impulsão e passou esse topo, aí eu trouxe o stop pra cá. Hoje ele chegou perto, não estopou aí, explodiu, foi assim, achou de boa. A ordem já tá protegida, deixa rolar. Hoje, tem bastante gente aí, né? Acho que nem falei, Francisco, Alessander, direto do Japão, Matheus, Paulo, Raimundo, o Tonhão que tá entrou hoje também, tem uma galera aí, galera. Beleza, vamos lá. Seguindo. Endes e D3, então, com essa subida que ele tá fazendo agora, vai ficar mais complicado procurar uma oportunidade, né? Só se ele voltar pra cá. Vamos pelo jornal que a gente vai se guiando, ó. Isso aqui foi aquela ordem de day trade que eu mencionei pra vocês. Temos aqui CHFJPY, aguardando uma quedinha e uma ordem aqui em 116. Vamos ver como é que tá o CHFJPY. Bom, hoje foi terça, ontem foi segundo. Essa queda ele já deu, tá vendo? Você vem pra cá, você já vê que essa seta vermelha aqui já pode ter sido configurada com esse candle forte aqui de queda. Esse candle forte aqui veio após a minha análise lá. Então, eu creio que se ele já deixar uma oportunidade por aqui, já que ele já tocou no nível, se ele deixar uma oportunidade por aqui, com uma boa relação risco-retorno até o topo, eu vejo válido. E eu colocaria uma ordem. Day trade ainda não, porque já tá rolando aquela depois do primeiro toque, né? Já tem dias essa ordem. Depois que ele fez aquela impulsão com retração que eu entrei aqui... Ih, tem pouco tempo aí pra fechar, né? Já tá terminando, tá, pessoal? Só um pouco de paciência que a gente chega no final. E ele já impulsionou. Eu cheguei a falar dessa outra, né? Esse outro pivô aqui, ó, onde eu entrar daqui e o stop aqui, geraria 2 pra 1 de boa aqui. Só que nessa eu já tava posicionado nessa. Não vi essa tempo. Também nem me posicionar, já tá me posicionado, né? Agora tá ali circulando 0 a 0 pra o gráfico diário e uma ordem pelo sistema. Eu creio que tá bom aqui se ele der uma relação boa de 2 pra 1. E aí E aí E aí E aí E aí